Música 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 Amém. 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 E você vai sair daqui Com a vitória Com a vitória As pessoas foram renovadas aqui Jovens Com fogo E amor Seu choro gostoso Talvez você segurou um pouquinho Não tem problema Até chegar na tua casa Deus vai fazer muita coisa Ele não pode se deitar A cabeça do meu ser Deus vai fazer muita coisa Mas agora também Simplesmente Creia Creia Se não crer Verás a glória de Deus Quantos podem levantar a sua mão E dar um dado de glória a Deus Aleluia! 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 Aleluia!